sobre o IPCA 15, que saiu agora há pouco, 9 horas da manhã, mostrando a segunda deflação consecutiva no IPCA 15. O IPCA 15 de setembro baixou 0,37%, a expectativa era algo em torno de 0,2%, maior influência de transporte, principalmente com a questão de preço de combustível, preço do petróleo, e também houve recuo em comunicação. A gente lembra de toda aquela questão do ICMS para comunicação, eletricidade e petróleo também. E tem alimentação e bebida, que foram os mais impactantes nesse IPCA 15, saiu mostrando mais uma deflação. Interessante esse cenário deflacionário, e aí eu amarro com as falas do Roberto Campos Neto recentemente, e amarro também com o comunicado e ata do Copom, a ata inclusive que saiu hoje cedo também. Essas deflações que estamos vendo, sempre consecutivas nos últimos meses, acabam sendo por parte de políticas do governo e também cenário internacional com queda no preço do petróleo. E aí o Banco Central mantém a taxa de juros em 13,75% para ver qual que vai ser o cenário, qual que vai ser o ambiente nas próximas reuniões. A minha pergunta para você é, essa questão da política monetária, ainda na visão do Banco Central não estar fazendo efeito, acaba sendo necessária para poder manter a taxa de juros sem fazer aquele ajuste final? Como que você vê essa situação e, claro, dados importantes de deflação aqui no Brasil, inflação caindo aqui no Brasil? Bom, na minha visão, o Banco Central está sendo bastante moderado. A partir do momento que ele para o aumento de taxa de juros, ele está sinalizando um mercado, uma possibilidade de mudança, e uma possibilidade de que a expectativa futura da taxa inflacionária vai cair, independente dos cortes fiscais, independente principalmente dessa limitação do ICMS e da redução de impostos federais. E o interessante é que quando a gente faz uma análise da arrecadação de impostos, ela nunca esteve tão alta, né? Ou seja, a gente está tendo um alto da arrecadação de impostos, e ao mesmo tempo a gente está tendo uma queda no corte dos impostos. Eu gosto de dizer que a gente está passando pela primeira experiência da República, desde quando foi feita a independência do Brasil há 200 anos, de que pode-se cortar impostos e aumentar a base arrecadatória, e isso não prejudica o Brasil e aumenta, não prejudica a máquina pública, e ao mesmo tempo faz aumentar o crescimento econômico. Isso está basicamente nos livros, textos liberais, mas o Brasil nunca teve capacidade ou coragem de implementar isso. A nossa visão era sempre mais impostos, mais impostos, mais impostos, mais investimento e mais crescimento. Isso está sendo oposto. A gente está mostrando como corte de impostos, de fato, melhora a economia. Eu espero que isso seja adereçado, seja colocado do ponto de vista de todos os políticos, independente de quem ganha daqui para frente. Agora, o ponto do Banco Central é o quão essa deflação vai se sustentar a partir do final do ano e começo do ano que vem. A gente sabe que a gente tem um crescimento econômico maior agora nos chamados bró-bró-bró, final de ano, isso já está sendo muito visto praticamente. Porém, por outro lado, o Banco Central não quis também contradizer não só o mercado, mas talvez o cenário dos bancos centrais internacionais. A gente está tendo altas de juros em todo o planeta, e aqui no Brasil talvez não seja o momento certo de baixá-las. Agora, eu acredito que sim, que até o final do ano, talvez a gente possa ter a primeira baixa, baixas moderadas, coisas de 0,25%. Por quê? Porque a deflação está sendo um efeito em cascata. A gente está cortando impostos da gasolina, que chegou a R$8,00. O diesel também estava nas alturas e agora está pela metade do preço, já tem abaixo de R$5,00. E isso impacta no setor de transporte, que leva basicamente tudo no Brasil, e principalmente no setor de alimentação. Mas o mais interessante é que a gente continua com recordes de exportação na área de minério, na área da agricultura e na área do corte bovino. Ou seja, os aspectos de melhora na economia brasileira não estão impactando a nossa exportação, que está sendo muito positiva para a balança comercial. Do meu ponto de vista puramente econômico, o Brasil está num momento muito positivo. E esse sistema deflacionário, que a gente deve assistir no IPCA no final do mês, vai ser basicamente continuado, acho que para outubro também. E isso no final vai trazer a inflação, não para o censo da meta, mas obviamente próximo à banda superior. Meu ponto de vista é, a diminuição da carga tributária está sendo correta, o Banco Central está sendo cauteloso, porém acredito que a taxa de juros vai começar a diminuir no final do ano, quando ele entender que a dinâmica deflacionária, ela será permanente, não vai ser algo temporário. Baixamos os impostos, passou aí seis meses, continuamos no ritmo deflacionário, ok, é seguro o suficiente para que as taxas de juros comecem a descer. E isso vai incentivar a economia ainda mais, e pode garantir o nosso crescimento econômico em 2023. Deflação e diminuição da taxa de juros. Ou seja, a volta do crescimento, a gente pode crescer entre 2,5% e 3% esse ano, e a expectativa é que esse crescimento pode continuar a seguir no ano que vem. Eu acho que essas expectativas vão ser apresentadas desde a mês, à medida que a adequação continua e que o Banco Central mostre-se mais positivo. Tá certo.